Música Sim, é normal, no futebol a gente sabe, trabalhamos para que não seja, ninguém gosta de sair, mas tem que respeitar a decisão, respeitar o companheiro também que está entrando, mas eu acho que a briga sadia é isso aí, é interna, mas sempre em prol do grupo, em prol da melhora do time, e sempre quem entra, entra para ajudar, quem joga, joga bem para ajudar, e no final o mais importante sempre são os três pontos e a vitória. Vitor, qual foi a instrução que o Wesley te passou quando você entrou no jogo, o que era para fazer de diferente? Na verdade foram poucas palavras, ele falou, você já sabe o que tem que fazer, estava 0x0, um jogo morno, mais para eles, e é isso aí, é atitude, acho que mais do que uma função tática, é atitude, e logo quando entrei já fizemos o primeiro gol, depois fizemos o segundo e conseguimos segurar o resultado aí, e essa importante vitória fora de casa. A gente viu até que o Roque ficou chateado de não bater o pênalti, mas existe a hierarquia, você era o batedor 1 ali dentro do campo, acho que também isso é normal para o próprio Roque, e para vocês respeitar também a ordem que veio do banco. Sim, é normal, na idade dele era igual, talvez pior, tem que ser fomento, tem que querer bater mesmo. Eu até em algum momento ali, no momento eu fiquei tranquilo, ele tinha sofrido pênalti, eu não tenho vaidade nenhuma com isso, por mim ele bateria, só que veio a instrução do banco, que era para bater, que era oficial, realmente existe essa hierarquia, e vamos respeitar, graças a Deus aí os pênaltis que tem acontecido eu tenho convertido em gol, então está tudo certo, o Roque está bem demais, sofreu o pênalti, fez a jogada do primeiro gol, está tudo certo, é normal. É normal.